Tá piscando, tá gravando. Bom dia, bom dia, pessoal. Johnny e Motoboy aí na correria aí, do dia a dia. É nóis. Uma segunda-feira normal, graças a Deus. Vamos trampar agora. Só dá correria. Ó o tiozinho atravessando no meio do corredor, nem na faixa de pedestre, nem nada. O bagulho é louco. Salve, salve aí, Pôs Mano Brau aí, do meu inscrito lá no canal, lá. A galerinha do YouTube, das redes sociais. Salve, salve. Vamos lá, Motocas, vamos andar. Vamos andar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos andar. Opa, acertei aí, o que foi? Mais uma árvore caída. Mais uma árvore caída aí em São Paulo. Tem várias. Várias árvores caídas. Já passei por duas hoje. A chuva ontem foi densa. Foi embaçada a chuva de ontem. Teve granizo, teve um monte de coisa. Ventos, rajadas, trovãs, relâmpago. A chuva de ontem foi tensa. E dizem, no jornal, dizem que hoje vai chover também. Vamos ver aí, né? Fazer o serviço cedo, pra vir embora mais cedo, porque eu não gosto de pegar chuva. Se é chuva pesada aí. Se é chuva pesada aí, embaçado. Pô, motoca, andar a quarentinha por hora não dá certo não, hein, motoca. Vou mandar um pouquinho aí, porque senão o bagulho é louco, filho. Mandar, porque senão o bagulho é louco. Vou caminhar, meu. Se é chuva pesada aí, meu, anda. Se motoca no andar, o São Paulo não anda. Aí São Paulo não anda. O que foi, aconteceu aqui, mais um bagulho aqui, um ônibus quebrado. Mais ônibus quebrado, vai pra lá, motoca. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Vamos andar, que nós anda, filho. Nós capota mais no breca. Vamos andar. Mas capota mais no breca aqui. Ô, também, esse também tá brincando demais, hein. Tá brincando demais, hein. Vai, entra. Tá brincando demais, hein. E aí, velho, joga mais pra lá, fica aí no meio do corredor, aí. Ela foi totalmente lá na esquerda, depois entrou na direita. Fica ligeiro com esse, ó. Ô, caralho, você... Você viu, né? Motoca, né? Dá, acha ruim ainda, mano. Motoca faz mó burrada do caralho, ainda acha ruim. Esse é o... Pangaré. Vem aqui atrás, eu vou deixar ele só pra mim ver. O que que ele vai fazer. Metrozão, quer dizer, metrô, trem. Metrô, tô vacilando. Trenzão aqui na Marginal Pinheiros. Esse radar aqui, não sei não, tô desconfiado que viraram ele pra frente. Que é a Prefeitura de São Paulo. E ele sumiu, aquele pangaré. Então o negócio é ir embora. É, vambora, vai. Vamos andar mais e falar menos. Vamos andar mais e falar menos. Não toca ali pro... Pros mano. Radar, radar. Super radar. Só pra ferrar a gente. Vamos ver se tá, né? Piscando, né? Tá piscando, tá... Continua gravando. É nóis, viu? Se a gente quiser andar, a gente anda assim, ó. Se a gente quiser andar, ó. Ventinho gostoso, uma brisa. Uma brisa, gostosa. Ixi, o que foi? Quebrou aí, ó. Aqui tem um radar aqui, colocaram. Hoje já não tá, ó. Todo dia ele tá aqui, ó. Agora hoje ele não tá. Tem que ficar ligeiro. O dia que ele tá, o dia que ele não tá. Os caras fazem, acho que estratégia. Tira. Aí o cara vem, vem, vem todo dia. E fala, ah, coloca mais nada. Aí passa milhão. Aí depois, baguita. Parque Vila Lobos. Muito bom esse parque aí, ó. Quem quiser curtir aí, final de semana. Com a família. Andar de bicicleta. Muito da hora. Muito da hora. Queiroz Filho, ó. Opa. Vamos lá. É, pessoal. Terminar o vídeo por aqui. Continua piscando. Falou. Até o próximo vídeo.